Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox E hoje galera, estou num mapa em que todo mundo me pede para eu jogar que é o Meep City Eu não sei direito o que se faz nesse mapa, mas eu dei umas olhadas assim, eu aprendi o básico, vamos ver se eu sei jogar aqui, ok? Então se vocês estão curiosos para ver o velhote jogando aqui no Meep City, deixa logo o seu like, é muito importante Se deixando o like as notificações não atrasam e também comenta aí se você quer continuação ou não, ok? Comenta aí nos comentários Outra coisa galera, se vocês querem me acompanhar pelas redes sociais, tem o Instagram do Velhote Que é o primeiro link da descrição aí embaixo, lá eu posto fotos, vídeos, respondo os inscritos, é muito legal galera E também eu criei a caixa postal do Velhote, se você quiser mandar alguma cartinha ou algum presente Eu estarei recebendo e irei gravar vídeo com tudo o que vocês me mandam lá, ok? E vou postar no canal do Velhote esse vídeo da caixa postal, então o endereço da caixa postal é aí na descrição também, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que eu preciso fazer aqui nesse mapa é adotar um bichinho de estimação, que é o Meep, né? Meep, então aqui ó, Adopt a Meep Então temos que ir no Pet Shop pra eu adotar um bichinho de estimação, então vamos lá Vou adotar o meu Meep aqui, vamos ver Opa, cheguei aqui no Pet Shop e eu preciso adotar aqui, certo Aqui, Adopt a Meep, ok, adotei Olha, que legal, posso escolher Aqui, tem as cores, né? Azul, verde Ah, minha cor preferida é verde, então já escolhi E eu tenho que escolher o nome dele, como é que eu vou escolher o nome do Meep? Como seria o nome? Pode ser, já que meu nome é Velhote, vou chamar ele de Velhinho Velhinho, pronto Adotar Posso confirmar Ok, tá em espanhol aqui, galera, não sei porquê Mas tudo bem Olha, adotei o meu bichinho de estimação, que se chama Velhinho E aqui a gente pode também, ó É, no Shop tem algumas coisas pra gente comprar Tem uns acessórios, que eu posso comprar pra ele, ó Tem várias coisas Que eu achei bem legal esse daqui do dinossauro Que era um dinossauro Vamos lá comprar por 80 moedas Ok Já que ele é verde, então ele ficou com... Olha, galera Ele tá dormindo? Ele tá com sono Acabei de adotar e tipo, ele já tá com muito sono Acordou Tá com capacete de dinossauro Vamos ver o que eu posso comprar mais aqui, no Shop Ah, tem vários de pescar Os acessórios aqui Meep for... Que isso? Ah, tá Eu tenho que comprar aqui uns bichinhos pra ele também, ó Eu posso comprar aqui a caminha pra ele Vou comprar Ah, comprar por 100 moedas Ok E... Deixa eu ver Pra ele comer também Preciso comprar Ok Certo É... Aqui, galera Pra eu... Pra eu ganhar moedas Eu preciso pescar, né? Eu descobri isso Uma coisa que antes de começar a gravar Eu pensei Como é que eu vou ganhar moedas? Então eu já descobri que é na pesca Então, velhinho Vamos pescar pra gente ganhar dinheiro E moedas Vamos lá aqui Ok Vamos lá Tem que clicar aqui, né? Opa Pra cá Aqui Não Sou ruim de mira, galera Tem que acertar nesse negocinho aqui, ó Ele tá bem pertinho Então, tipo, é quase nada de força Aqui Aê, ó Cinco moedas Vou ter que vender tudo Que eu conseguir Mais aqui Nove moedas Vamos lá Pescando mais Ali Aê Vamos lá Aqui Aqui Opa Foi muito forte Pera aí, velhinho Vai Pescando Vamos aqui Aê Mais moedas Mais forte ali, ó Forou pra ali E Acertei Boa Tô bom de pesca, galera Mais forte Ali Errei Muito forte Vamos ver Ali Pesquei Vamos ver Aqui Eu posso pegar até 20, né Porque o balde Tem que encher Com 20 Então, já peguei 8, né Vamos lá Mais Opa Muito forte Ah, esse aqui Aqui Peguei Aqui bem fraquinho E Peguei também 14 Opa Que bom Tem que pegar o máximo que eu puder, né, galera Então Vamos lá Peguei mais um 13 moedas Bom Vamos lá Mais Ih, fraco Mais fraco Quer dizer Mais fraco Aqui Aê Vamos lá Mais Fraco Opa Foi muito forte Acho que tá bom Vamos vender lá Certo Ok Agora vamos vender os peixes que a gente conseguiu vender Vamos lá, velhinho Precisamos vender E a gente precisa ir pra casa Quer dizer, antes de ir pra casa eu tenho que pintar a casa, né, galera Então vamos ver aqui Opa Voltei Tem que vender os peixes 89 moedas Pronto, tô com 327 Agora eu vou na loja pra comprar a tinta pra pintar a minha casa, né, galera Que a minha casa ainda não tem nada, praticamente Então vamos ver onde que é a loja Ali Não, ali é a vizinhança Ali é o quê? Loja de quê? Aqui Furnituary Não sei se fala assim Furnituary Acho que é aqui, né Vamos ver o que que tem pra comprar Aqui Acho que vende tinta, né Eu acho E o velhinho já está dormindo Ele dorme demais É muito dorminhoco Olha, olha Tem umas coisas pra gente comprar aqui, ó De banheiro, quarto, sala Cozinha O que é isso? Dá pra comprar doce? Nossa, olha isso, galera Que legal A cama de doces Tem tudo de doces aqui Eu posso fazer uma casa de doces Que legal Quanto é que é isso? Nossa, é muito caro Muito caro isso aqui Pera aí Eu quero ver o que tem mais aqui De casa Aqui Pra festa Olha Legal Tem coisas Vamos ver mais pra cá Entretenimento Olha, tem aqui uma Uma piscina de bolinhas Tem de pipoca Tem um monte de coisa Aqui um baú de spinner Onde que é que pinta Que compra tinta pra casa? Não é aqui não? Acho que não é aqui não Ó, tem aqui Quarto Entretenimento Não sei Fashion Ok Acho que é aqui Eu vim na loja errada Não é essa aqui não Vamos ver na outra Acho que tem que ser Naquela outra ali Naquela Essa aqui são de móveis A de tinta Eu acho que é Ah, é aqui Home improvement Home improvement Aqui, vamos ver Aí, aqui mesmo Que eu quero comprar Ah, agora sim Tintas Eu vou pintar Minha casa de verde Vou comprar Primeiro aqui Comprar isso aqui Ok Vamos ver o que tem mais Blueprint Que que é isso Ah, olha que legal Mas eu não tenho Só tenho 227 O piso Eu posso comprar também Que eu vou comprar de Minha casa vai ser toda verde Galera Toda verde Ok E Papel de parede Eu ainda tenho dinheiro Vou comprar um de 100 Ah, essa aqui tá legal De nuvem Vou comprar essa de nuvem Tá parecendo Toy Story Ok Velhinho Compramos aqui Nossas coisas Agora a gente tem que ir pra casa Pra gente montar A nossa casinha Então vamos lá Pra ir pra cá Opa Entrei na loja de novo Olha isso galera Me confundi Desculpa É porque ele saiu Eu tinha que colocar pra frente Coloquei pra trás Vamos lá Desculpa Novamente Vamos lá Agora foi Certo Pra eu ir pra casa Eu quero clicar aqui na casa Ok Teletransportar pra minha casa Sim E Cheguei na minha casa Olha aqui Essa é minha casa galera Ok Ok Vamos entrar O que é isso Se eu clicar aqui O que acontece Ah, eu posso plantar Ah, eu posso comprar Umas flores Vou comprar Pra ficar aqui na frente Vou plantar aqui Vamos velhinho plantando Mais uma aqui do lado Vamos lá Mais uma aqui Deixa eu plantar outra Vai ser Essa verde aqui Certo Vou deixar aí Umas plantinhas Certo Vamos entrar Dentro Aqui Vamos Quer dizer Vamos entrar na casa Vamos ver Ok Vamos ver aqui Que eu quero pintar A minha casa Olha Ah, que legal Eu tenho umas coisas Já galera Eu não sabia Que eu já tinha Algumas coisas No inventário Mas eu quero Trocar aqui O papel Aqui Vou trocar o papel De parede Olha como ficou Aqui em casa Galera O papel de parede E aqui também Aqui é a minha sala Na verdade Então Eu preciso colocar As coisas aqui Tipo um sofá Deixa eu ver Onde vai ficar Esse sofá aqui Acho que vai ficar Ele fica legal Bem aqui Certo Fica aí Aqui Não, não Aqui é a lixeira Certo Agora Televisão Não Então a televisão Tem que ficar na parede Espera aí Eu tenho que trocar Esse sofá de lugar Deixa eu trocar aqui Uma televisão Ele tem que ficar Deixa eu girar ela aqui Ela tá de cabeça pra baixo Aí Certo A televisão fica aqui E o sofá Eu vou virar pra cá Galera Opa Pra assistir a televisão Tem que tá aqui perto Mais ou menos aqui Certo Agora Tem a câmera Aqui Vamos ver o que tem mais Pra eu colocar Não, tá bom Minha sala por enquanto Vai ser só essa Agora aqui Tem isso aqui E pra cá tem o que? Aqui é o quarto E um banheiro aqui Então vai ser o quarto aqui também Deixa eu trocar aqui Certo Já que Se eu apertar Enter Vai Como é que é que Que fixa o negócio? Pronto Agora Tenho que trocar O papel de parede Do quarto também Que eu vou escolher Também aquele E eu vou colocar A minha cama, né? Onde que tá a minha cama? Cama Aqui Minha cama clássica Ela vai ficar Deixa eu ver aonde Vira aqui Não Aqui Certo Aí A caminha do Do meu bichinho de estimação Ela vai ficar aonde? Cadê? Ela fica embaixo ali? Ah, ela fica embaixo da cama Entendi Tá bom, né? Posso puxar? Ah não, posso puxar Então eu vou deixar ela Bem aqui do ladinho Aqui no cantinho Ok O pratinho de comida dele Vai ficar Aqui Do lado E Que mais? Que que é isso? Tapete? Vou colocar um tapete aqui Certo E Agora pronto Meu quarto tá pronto, né galera? Agora Tem que colocar No banheiro Uma banheira, né? Uma banheira Mais ou menos aqui Acho que é aqui mesmo Certo E Uma pia Parece que eu tô jogando The Sims, galera É muito legal Gostei Tô gostando desse jogo Só que tem que ser mais Encostado aqui na parede Aí E o vaso Não, peraí Tem alguma coisa errada O vaso Não, a pia Vai ser mais ou menos Aqui, eu acho Aqui Não dá pra colocar mais pra cá? Aí E o vaso Vai ficar Exatamente Aqui, né? Nessa parte Aqui Peraí Deixa eu ajeitar Aí Agora sim Olha aí Já tem meu quarto O banheiro E agora Temos que fazer A cozinha Se bem que eu posso Colocar aqui Nessa sala Tá muito vazia Colocar tipo Um lugarzinho aqui Com uma Um abajur, né? Pegar o abajur aqui Certo Agora aqui na cozinha Uma geladeira Óbvio Tem que ter geladeira Aqui Ok Uma mesa Uma cadeira Desculpa Aqui E uma mesa Uma mesa Com apenas uma Com um lugar Só tem um lugar Pra mim Desculpa, né? E Falta um espelhinho Que eu vou colocar No banheiro, né? Aqui na frente da pia Cadê o espelho? Ali O espelho tá aqui Certo Pronto, galera Decorei A minha casa Aqui Se eu quiser dormir, ó Posso dormir O bichinho Peraí Opa Sua caminha aqui Velhinho Ah, ele tá comendo Certo Agora Eu vou aqui pra fora Porque eu comprei Uma tinta verde, né? Então Eu tenho que pintar Minha casa de verde Pra ficar Bem legal Então vamos ver aqui Olha isso, galera Eu me confundo Entrei de novo na casa Calma, velhote Você tem que esperar Um tempinho Porque Espera Que ele muda a câmera Quer ver, ó Ele vai sair Mudou Ok Agora Eu quero mudar A cor da casa Como é que faz? Como é que faz Pra mudar a cor da casa? Eu acho que não dá, né? Será que dá, galera? Alguém sabe? Então Galera Eu vou ficando por aqui Se vocês querem Continuação desse vídeo Comenta aí Que eu estou com Meu bichinho de estimação O velhinho E na minha casa nova Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau